E aí galera, beleza? A gente está aqui iniciando esse segundo semestre e o Zente iniciou a sua turma de intensivo. Esse ano a gente fez duas modalidades. Vitória da Conquista e Guanambi estão trabalhando com intensivos de modalidades distintas. Lá em Guanambi a gente criou uma turma nova para os estudantes que vão ver todos os conteúdos até a data do Enem. Aqui em Vitória da Conquista os alunos entraram na turma já em andamento e no turno oposto eles vão vir aqui para poder ver os conteúdos que foram dados no primeiro semestre. A gente está tentando ver aí qual seria essa melhor modalidade para o intensivo e é o que a gente vai manter em 2019 em diante. Valeu, abraço aí, sucesso aí nesse intensivo galera!